Equipas do Exército Português estão a ministrar ações de formação para auxiliar os trabalhadores dos lares no combate à pandemia. O Lar Casa de Magalhães, em Ponte de Lima, foi um dos que recebeu uma ação de formação pelos militares do Regimento de Cavalaria nº 6. Relativamente a esta situação toda da pandemia, todos os cuidados são poucos. E realmente nós temos trabalhado muito em prol da prevenção para termos a certeza que estamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Para prevenir algum surto que possa acontecer na instituição. Até à data de hoje ainda nunca tivemos nenhum infectado. Uma mais-valia, nós fomos contactados na semana passada por parte do Exército para realmente vir fazer aqui essa ação de formação. Onde estiveram presentes os colaboradores responsáveis por cada área. Porque realmente em termos de formação foram abordadas todas as áreas possíveis e imagináveis. A formação muito completa foi uma mais-valia realmente a ela ter acontecido. Até porque quanto mais não seja às vezes as colaboradoras também ouvirem uma entidade de fora a dizer aquilo que nós todos os dias batalhámos. Também é uma mais-valia e também nos ajuda imenso. Claro que várias cabeças a pensar e tudo aquilo que nos puder ser dito para ajudar a prevenir da melhor forma possível a entrada do vírus na instituição. Obviamente que é sempre muito bem-vindo. Traz alguma tranquilidade e algum ânimo também pensando que não estamos sozinhos. Temos pessoas que nos ajudam, que nos apoiam. Mas obviamente que sim. Obviamente que houve um ou outro pormenor que realmente nos falaram que iremos pôr em prática também. E foi de uma grande ajuda. Sim, e o senhor do exército que veio e que deu a formação realmente foi super esclarecedor. Este lar vai ser brevemente ampliado, passando a contar com mais 21 camas. Já era um ânimo nosso já muito antigo. Mesmo a família Magalhães, na pessoa do Sr. José Luiz, tinha muito interesse em que se fizesse, se aproveitasse a casa já existente. E agora seja a oportunidade da candidatura ao programa Pares 3 e vamos avançar. O lar Casa de Magalhães tem neste momento 47 utentes e 53 funcionários. Na ação de formação, marcaram presença funcionários das várias áreas. Os militares do Regimento de Cavalaria nº 6 estão a dar formação em centenas de lares nesta segunda vaga da pandemia.